Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de sexta-feira 13, aonde estamos aqui jogando em sala pública galera, isso mesmo. Eu coloquei lá a Kick Play e já entramos aí. Ixi, já não vou ser o Jason, já não vou ser o Jason, mas vou ser a Vanessa cara. Já escolhi, mudei de personagem aqui, tá? Vocês podem ver. Cara, bem melhor jogar com a Vanessa cara. Ela é, a estamina dela é bem mais rápida, ela corre mais rápido. É falar pra você, é tudo bem melhor jogar com ela, mas... Mano, o Jason é Jason cara. Mapa não. Pegar o ferro aqui, pegar o cano. Opa, temos gasolina ali. Deixa eu ver se eu acho o mapa aqui, primeiramente. Não. Não, não quero a panela não, quero o cano, o cano, o cano. Isso. Cara, a conexão ali parece que tá caindo, cara, é isso? Parece que a gente tá perdendo a conexão. Brinca não, cara. Tem mais um player ali, dentro da outra casa. O Jason já está aqui, cara. Isso é inevitável, ele já tá aí, eu vou sair fora. O Jason já tá pertinho de nós aqui, cara. Sai daí, mina. Olha só que filha da mãe, cara. Fugiu e deixou eu. Cara, o cara me abandonou aqui, mano. O Jason ficou pra trás, cara. Mas eu não sei até quando. Eu vou sair fora, cara. Eu tenho uma barra de ferro e não tenho medo de usar, hein, cara. Ah, mano. Liberou mais uma habilidade, cara. Que é o casarão, mano. É isso? Tem player aqui, cara. Tem player aqui. Cara, o Jason, mano. Ele já tá do meu lado aqui, velho. Se vira aí, Jason. Caraca, mano. Eu tô só fugindo, galera. Por quê? Eu tô querendo ver se eu dou uma... Ah, o cara já saiu correndo de lá, cara. Olha o Jason ali, cara. Olha o Jason ali, cara. Eu vou pegar a estradinha aqui. Vamos embora, cara. Vamos aqui pro meio aqui. Eu não posso morrer logo de... Cara, o Jason tá me acertando aqui, cara. É, Jason. Por que só eu, cara? Por que todos os gameplays é só eu atrás de mim, cara? Eu não entendo esse Jason, cara. Nossa, ai, que bug, cara. Não tem nada aqui. Já exploraram essa casa aqui. Eu vou ter que sair daqui, cara. Vamos sair daqui. Cara, não tem janela aqui. Só ali. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Já exploraram essa casa aqui. Então não adianta nem eu ficar aqui. Eu vou explorar aqui pro meio aqui, cara. Eu não peguei nem mapa, cara. Eu tô sem mapa, sem nada. Vou aqui pro meio aqui. Ah, vou pro celeiro, galera. Será que vira ir no celeiro? Vamos no celeiro aqui. Vamos explorar o celeiro. Quem sabe a gente ache alguma coisa. E eu tô sozinho. E o Jason tá meio fraquinho, cara. Não tá matando ninguém. Tem mais uma casa ali na frente. Ah, mano. Mano, não faz isso comigo não, cara. Controle, cara. Vem no meio da jogatina, velho. Isso é louco. Não faz isso comigo não, controle. Ah, o controle desligou, cara. Acabou a bateria. Bateria. Ah, não. Ah, não. Controle. Ah. Pronto. Pronto. Resolvido o problema. Ah. Caraca, velho. Esse é o problema. Cara, será que tem alguma coisa aqui? Tem uma frigideira. Oh. Agora eu só preciso achar o carro, né? Onde é que vai estar o carro? Ah, mano. Olha o Jason aqui, cara. Olha o Jason aqui, mano. Ele vai dar aquele... Segura aí, ajuda aí, cara. Eu tô com a bateria. Fica aí, Tommy Jarvis. Oh, Tommy Jarvis. Oh, vagabundo. Tommy Jarvis. Ajuda aí, o cara. Tommy Jarvis, ajuda aí, o cara. Tommy Jarvis, ajuda aí, o cara. Aí, o Tommy Jarvis. Não ajuda, cara. Ajuda aí. Tira aí, vagabundo. Tira aí. Mano. Aí, mano. Tommy Jarvis, vagabundo, mano. Ah, velho. Oh. Isso aí foi mancada do Tommy Jarvis, cara. Agora eu quero ver o Tommy Jarvis morrer, cara. Eu quero ver o Tommy Jarvis morrer. Cadê o Tommy Jarvis, não? Vai, vamos ver. Aí, Tommy Jarvis. Vai morrer agora, vagabundo. É esse Tommy Jarvis aqui? Vai morrer, cara. Não ajudou eu. Não me ajudou. Vai morrer. Eu quero ver tu morrendo, cara. Eu quero ver tu morrendo, cara. Porque basicamente é isso que vai acontecer com você agora, por não ter me ajudando. Please. Não, é. Vai morrer. Morre mesmo. Morre. Aí, ó. Aí, ó. Aí. 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 Caramba, velho. Olha, o cara ficou voando. O cara tá voando. Que isso, cara? O sacrifício da lua, cara. Dá uma olhada aqui. Olha só, cara. Que isso, mano? Ah, não, velho. Ai, que bug, velho. Vamos lá. Vamos ver. Ah, oi, Tiffany. A Tiffany aqui, cara. Sempre, sempre com esse jeitinho, né? Meio meigo, meio galinha, né? Desse jeito assim. Galera, mas eu vou estar finalizando o vídeo. Eu já morri. Não tem mais o que fazer. Só ver os players. Ou vocês querem ver os players, cara? Vocês querem ver a turma? Olha, chamaram a polícia, cara. Chamaram a polícia, velho. Vamos ver. Olha lá. Quatro minutos pra polícia chegar. Ah, mano. Você tentou fazer merda aí, cara. Que isso? Ô, louco. Esse Jason do saco na cabeça é meio violento, mano. Olha lá, sumiu o Jason. Calma aí, mina. Todo mundo agachadinho. Olha lá, o Jason já apareceu aí, cara. Fica parada. Não, mano. Só tem dois agora. Só tem dois players, cara. O último metade morre direto, cara. A hora que eu peguei a bateria, o Tommy Jarvis não me salva, mano. Quer dizer, eu não fui o primeiro a morrer, né, mano? Tommy Jarvis. Eita lasqueira. Corre aí, filho. Corre. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mano. Onde é que o cara vai, mano? Agacha aí. Agacha aí. Vamos ver se ele vai fugir, cara. Vamos ver se ele vai fugir. Vou te chamar a polícia que tá indo também pra abertura, é isso? Ai, caramba. E essa aí tá correndo? Tá fazendo barulho pra caramba, velho? Você não tá ligado da cena. Vamos lá. Três minutos, cara. Agora eu fiquei interessado em ver o que vai acontecer aí nessa menininha baixada aí pra ver se ela vai conseguir escapar, cara. Porque, normalmente, eu acho meio difícil, cara, ficar parado ali e conseguir escapar, né? A não ser se o Jason... O Jason, se ele for esperto, ele vai lá, cara. Ó, tem spray ali, cara. Pega o spray, pega o spray. Isso. Isso. Caraca, velho. Vai ficar esperando aí também? Aí não tem nada pra fazer, não, cara. Quanto tempo? Dois minutos, cara. Dois minutinhos pra você ficar parado aí. O outro fazendo barulho pra tudo quanto é o lugar, cara. Será que vai conseguir alguma coisa? Como é que vai ser? Eu acho que o primeiro lá vai morrer, cara. Ou que tá parado lá. Não sei. O que vocês acham, galera? Olha lá os dois parando aí, cara. E agora? Vai ficar o jogo de para-para? Não, não se mexe não, cara. Não se mexe não, velho. Quantos minutos? Minuto e cinquenta, cara. Vamos lá, vocês vão conseguir. Para de se mexer, meu irmão. Para, velho. Olha que vacilão. Não falei, mano? Olha o cara que mancada, mano. Ficou se mexendo ali, velho. Vacilão. É um vacilão, mano. Não vai dar tempo. Vai matar. O Jason vai conseguir matar os dois. Agacha aí, cara. Agacha aí e fica de boa. Olha lá. Por causa do cara que fica se mexendo aí, se lascou. Lascou todo mundo, cara. Vai matar a Tiffany. Ah, mas você é burro, cara. Se ferrou. Olha lá a janelinha ali. Vaza. Para lá. Isso. Vai, caramba. Vai. Isso. Isso. Volta. Volta. Isso. Vai e volta. Olha o Jason sem vergonha, cara. A polícia está do outro lado, meu velho. Vocês se ferraram. Cara, puta mancada, meu irmão. A polícia está do outro lado, cara. E agora, velho? Agora você tem que dar um jeito de fugir daí, cara. Não, não entra de novo, não. Isso. Eu acho que a Tiffany vai fugir, cara. Vai conseguir. Porque está atrás dessa aqui, ó. Vai, vai. Vaza. Vaza. Entra ali, cara. Entra aí. Agora é só esperar ativa, né, cara. Vai. Está recuperando estamina. É isso. Se ele estiver com o mapa, está sossegado, cara. Cadê? Cadê o Jason? Vaza daí, meu? E a outra está indo embora, cara. Está indo embora. De boa. Suave na nave. A polícia, velho. Tu está sossegada, hein, mina. Isso. Enquanto a outra está lascada, velho. Coitada. Fugiu. Ha! A Tiffany fugiu, cara. Jogou até o bagulho fora. Aí sim. A Tiffany fugiu, cara. A Tiffany fugiu. Galera, mas é o seguinte. Vou esperar aqui acabar essa parte aqui. Vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito. Se inscreve no canal do Tio Metara. Tamo junto. É nóis. E morreu. Ha! Valeu. E morreu.